Olá, pessoas viventes dessa terra, aqui é o Thiago Leonardo. Bem, agora eu vou ensinar a pedidos também como você pode fazer do seu CD um vídeo para postar no YouTube. Ou seja, você gravou um CD agora, já tem músicas e você quer que um vídeo esteja com todas as músicas do seu CD para você divulgar na internet. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa, eu utilizo aqui o programa Sony Vegas. Estou usando o Sony Vegas Pro 12, mas qualquer um dos Sony Vegas dá para você fazer isso que eu vou fazer agora. Você vai, você precisa primeiramente ter uma foto. Então vamos lá, eu vou pegar uma foto minha aqui. Essa foto. É só arrastar para o programa, tá? Clica na foto, arrastar para o seu programa ou você pode vir também aqui em File, Import, Média e escolher onde está a sua foto e clicar duas vezes nele, ok? Então, a foto vai ser enviada para o programa, mas eu acho mais simples assim, você arrastar tudo para o programa que ele aceita. Beleza. Aí você vai ter uma visão aqui na preview, né? De como está ficando aí o seu vídeo. Então, vamos supor, essa aqui é a capa do meu CD. Essa aqui é a capa, já estou sabendo. Vamos supor que eu quero colocar um plano de fundo, né? Se você tiver uma imagem, você pode pegar uma imagem. Ou se não, você pode pegar um fundo sólido que já tem no programa. O que é isso? Vamos mostrar. Aqui na opção Media Generators, você vai vir na opção Solid Color e vai aparecer vários fundos que você pode colocar atrás do seu vídeo. Tá bom? Vamos supor, eu gostei desse Cian aqui, sei lá, se é assim que fala. Vou clicar nele e arrasto ele para o programa. Abra essa janelinha chata, eu fecho ela. Posso alongar, né, essa imagem, clicando nela e arrastando, assim como também a foto, viu gente? Pode fazer também essa mesma coisa. Eu clico e arrasto, elas vão onde eu quiser. E... mas só que aí a foto está muito grande. Vamos diminuir ela? Vamos. Então eu vou aqui nessa... nesse quadradinho aqui do lado da minha foto, né? Na... na faixa da minha foto, clico nele e aqui eu posso, então, é... alterar o tamanho. Vamos ver aqui no preview. Vou colocar no cantinho aqui. Olha lá, tá vendo? Eu posso escolher o local que vai ficar e deixar ela maior ou menor, tanto faz. Escolho o local, mais ou menos aqui, tá bom. Beleza. E agora, então, eu vou colocar o nome do CD e vou colocar o nome das faixas, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou na opção média de energia de novo e vou lá na opção teste, legacy teste. Eu geralmente utilizo essa daqui, ó. Essa é sempre o aqui. Clico nela, arrasto ela pra uma track e também posso, aqui ó, tá vendo? Aumentar ela, diminuir de tempo, né? Na faixa. Eu vou clicar aqui nessa... nesse negocinho, nesse peda... Negocinho aqui, nesse negocinho verde, verde aqui. Que tem na... no negócio que eu acabei de pegar agora. Eu não tô sabendo o nome das coisas. Eu vou escrever o nome do CD. Qual que é o nome? Ah, tá, não. Perdão, gente. Eu esqueci uma coisa. Esquece tudo que eu falei. É... Eu não poderia ter feito isso aqui, não. É... Pra letra aparecer em cima do fundo, a letra tem que estar na faixa de cima, tá? Então, eu vou desfazer o que eu fiz aqui. Beleza? Pronto. Sumiu. Vamos a partir do... Vamos voltar pro ponto em que eu tenho a foto e que eu tenho o plano de fundo. Eu vou pegar a letra e eu vou arrastar ela pro plano, só que tem que estar em cima de tudo. Porque senão, a foto, o plano de fundo, vai tudo ficar na frente da letra, então não vai aparecer nada. Então, aqui ó. A letra tá aqui. Agora sim ela apareceu. Vou arrastar ela, né? Pra ficar tudo junto. Agora sim, vou colocar o nome do CD. Qual que é o nome do CD? O CD chama... A... R... Quer dizer, né? R... I... B. R&B. E aí eu posso escolher a cor da minha... Dessa... Do título, né? Vamos supor que eu quero colocar... Ele... Verde? Não. Um quase rosa? Um vermelho? Não. Eu posso ir passeando aqui por essas... Pelaças de cores. Aqui... Sim. Acho que elas dão um contraste. Mais ou menos assim. Acho que aqui tá bom. Esse vai ser... A cor. Essa vai ser a cor. Em effects, eu posso escolher a borda que fica do lado... Que fica ao redor da letra. Eu vou querer uma borda preta. Então, eu vou puxar aqui até por preto. E aí ele vai criar aquela borda lá. Mais ou menos assim. E tem a sombra. A sombra que fica aquela parte meio pretinha ali, ó. Tá vendo? Aquela parte, a parte meio pretinha aqui, o redor da letra. Eu posso aumentar ela ou diminuir. Aqui no caso eu vou diminuir. E aqui na opção placement, eu posso... Colocar a letra onde eu quiser. Coloco mais ou menos aqui, ó. Vamos botar aqui em properties. E aqui vamos mudar a cor. A cor ainda não gostei. Colocar uma cor. É quase um rosa, né? Eu não sei que cor é essa que eu coloquei. Não, não é a cor que eu quero ainda. Tá, eu vou deixar essa aqui mesmo. Pronto, deixa essa aqui mesmo. Beleza. Uma vez que você já editou a letra, tá? Ah, gente, se você quer, você pode fechar essa aqui. E agora você vai colocar o nome das músicas. Aí, de novo, você vai lá na Media Generators, vai escolher a Sample Test, que é o que eu utilizo. Você pode escolher aquelas outras também. Aqui você pode mudar a fonte, né? Eu geralmente coloco fonte 20. E você vai colocar o nome da música, por exemplo. Música 1. Ela chama o quê? Alô? Amor? Alê, amor. Tá falando tudo errado agora. Música 2. Oi, oi, amor. Música 3. Três pontos. Iê. Iê, amor. Música 4. Iê, amor. Então, você vai colocar as faixas. Aí você pode editar o texto, né? Bem, como parecido no Word também, você pode colocar tudo mais assim, mais assim, mais assim, mais assado, centralizado, o texto, né? E depois você vem aqui e escolhe o lugar onde vai ficar. Um pouco que vai ser um EP, então é pouca música. Poucas músicas. Aí em effects, aqui você vê em effects, pode fazer o mesmo efeito lá. Se eu quero colocar uma borda, eu vou escolher preto. Geralmente sempre escolho preto. Opa, parece o verde. Não, eu quero preto. Preto. Aqui eu vou tirar um pouquinho da sombra, né? Qualquer um desses controles aqui, gente, vai mudar a situação da sombra no seu texto, tá? Aí é só vocês clicando e vendo o que é mais legal pra vocês aí. Aí eu vou escolhendo a cor que é mais cabível pra mim. Eu acho mais legal. Aqui em edit, posso também aumentar a minha leita, se estiver muito pequena. E pronto. Vou arrastar aqui pra ficar tudo no mesmo tamanho. No seu CD, você pode colocar também copyright, se você tiver. Então é só puxar de novo outra faixa. Escrever, por exemplo. Copyright. All rights. Agora tá grande, mas depois eu vou diminuir, tá, gente? Reserve. Ou seja, é... Direito atural, todos... Copyright. Todos direitos reservados. Aí você pode vir no placement aqui. Você vai escolher onde que vai ficar essa mensagem. Qual o tamanho dela. Você pode diminuir se você quiser também. Colocar aqui, por exemplo, 2015. Ponto. Vem aqui em effects. Você vai... Novamente mexer com a questão da... Da... Da borda, né? Você pode escolher a borda que você achar mais legal. Eu, geralmente, quase sempre deixo assim. Se tiver participação de alguém, você também pode colocar, né? No seu CD. Aí vai da sua criatividade mesmo. E do que, basicamente, você acha interessante colocar num CD vídeo. Digamos assim. E logo após de ter feito essa parte, que é a parte da arte em si, você tem que colocar as músicas, né? O CD não vai ficar mudo. O vídeo não vai ficar mudo. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho pra gente ver o que a gente já fez. Aí, ó. Tá vendo, ó? Todos os textos. Todas as partes de texto que eu já fiz. E agora eu vou pegar as músicas. É só ir na pasta onde estão as músicas. Aí você vai pegar, por exemplo, as quatro músicas. Que vão fazer parte do seu CD. Você vai selecionar todas elas, né? E vai arrastar pro programa também. Prontinho. As quatro músicas. Foi três, né? Suponhamos que foi quatro. Aí você pega e vai arrastando tudo que você já fez. O texto, a foto, o background, que é o plano de fundo. Você vai colocando eles tudo pra começar e terminar junto com as músicas. Beleza? Eu peguei umas músicas que não são minhas, não. Então, ok? Fica tudo separadinho. Essa faixa aqui. Essa faixa aqui tem as músicas. Essa outra vai ter o plano de fundo. Essa vai ter a sua foto. Aqui vai ter o título do CD. Aqui vai ter as músicas. Esse outro aqui tem os avisos de direito autoral. E você pode criar um outro, por exemplo, pra participação, pra poder dar crédito a alguma pessoa. Como, por exemplo, você pode colocar aqui 20 novamente. Produtor ou produzido, né? Produzido por Thiago Leonardo. No YouTube, né? Mixado no Studio. Lá de casa. Você vai colocando essas coisas, informações do seu CD, tá? Novamente, você tem que ir puxando tudo, colocando tudo no tempo certinho. Volta aqui sempre no verde pra você poder editar melhor. Vai ver qual que é a informação interessante ficar onde. Em Effects, você novamente consegue mudar a borda aí. Eu sempre coloco preto, que eu gosto. Você pode diminuir o tamanho aqui em Edit. E assim você vai criando o seu CD vídeo. Seu vídeo CD. Sei lá o que. Como pode chamar isso. E é basicamente assim que eu posto os meus CDs. Que eu faço os meus vídeos de CDs pra poder postar no YouTube. É uma coisa assim muito fácil. É muito tranquila. Eu gosto de fazer. E os passos são esses. Ok? Na hora de salvar, você vem em File. Na opção Render As. E vai abrir uma janela pra você. Com várias opções de qual formato que você quer salvar o seu vídeo. Aí você vai escolher. Geralmente, eu escolho sempre a WMV. De mil e oitenta por trinta pixels. E coloco lá. Clico em Render. Né? Posso colocar o nome de CD também aqui. CD. Thiago Leonardo R. I. B. 2015. Coloco o título lá. Aí escolher essa opção aqui. Que é o geralmente que eu sempre uso. E vem. Clica em Render. E vai começar a salvar no seu PC. Na pasta que você tiver escolhido. Pra escolher a pasta. É só vir. Clicar em Browse. Escolher a pasta no seu PC. Que você deseja que salve. Salvou. É só enviar pro YouTube. Corre pro abraço. Seu CD vai estar online. E me chama pra eu ouvir. É isso aí, pessoal. Um beijo. Tchau. Fui. A gente se encontra aí nessas quebradas da vida.